So feliz, so feliz, hoje eu sei que vem com o sol do meu país. Mais feliz, mais feliz, eu sei que vem com o sol do meu país. Mais feliz, mais feliz, eu sei que vem com o sol do meu país. Mais feliz, mais feliz, eu sei que vem com o sol do meu país.